Atenção galera, vai começar o show do Papazone. Vai! Atenção! Papazone! Cadê o gritão da galera solteira? Bora, Papazone, santa putaria que ela gosta! Final, fome do índio, o seu canal. Tem uma música lá em Salvador que ela é mais ou menos assim, ó. Se chegar no Japão, na China, na Rússia. Eu cantei ela, segura aí, né? Segura aí, segura aí, que eu vou fazer a outra, eu vou fazer a outra. Eu vou fazer a outra. Vamos ver se a galera de Vitória da Conquista conhece? Vamos ver se a galera conhece. Eu falei, vai no chão. Ela não quer guerra, não. Impressionante. Atenção mulheres, homens e mulheres. Solteiros, enrolados, namorados, casados. Recém-separados. Os que tem o ex no WhatsApp desbloqueado. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. A mulher que não botar a mão na cabeça pra ir até o chão vai passar um ano sem fazer a mão a partir de hoje. Bota a mão na cabeça. Atenção. Atenção, Space. Eu falei, vai no chão. Ela não quer guerra não Chão, 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 chão Fermeu, papá Putaria Adoleta, só pé pé que eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou empurrar Adoleta, só pé pé que eu vou beijar Com sabor de chocolate e agora é agora Com força, com força Vai pro rando e não para Com força, com força Com força, com força Que putaria Com força, com força, com força, com força, com força Vem da cabeça, vem da cabeça no swing Adoneta, só pepé que eu vou beijar Com sabor de chocolate, alô galego A gel tá na onda, gel tá na onda, gel tá na onda Empurra, bebê, vai, vai Com força, com força, com força, com força, com força, com força Com força, com força, com força, com força, com força, com força Com força, com força, com força, com força, com força, com força E o Digo te deixa forte E o Digo te deixa forte E o Marquinho te deixa forte Maquisuel te deixa forte O Galego te deixa forte Ei, rapariga de 19 Agora mexe O Vainobinha mexe o bumbum O bumbum Agora senta, vai Eu disse senta no bumbum Romário, 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 Romário E o Digo te deixa forte E o Digo te deixa forte E o Costa te deixa forte E o Marcão te deixa forte Papazone te deixa forte As Novinha de 19 Senta no Baixo Senta no Baixo, no Baixo ali O Ros Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Bota a mão pra cima Vai, vai Quem tá no clima Eu disse Um, dois Um, dois, três Quem tá casado Fique casado Os solteiros Comemora Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Tchau Quem tá solteiro Quem tá solteiro Quem vai chegar em casa Cinco da manhã Bota a mãozinha pra cima Aí, bebê Ferveu, ferveu, space Eu disse Um, dois Um, dois, três E quem tá casado Fique em casa E o solteiro Comemora É tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Pega no ombro da sua amiga Pega no ombro da sua amiga De verdade Olha pra cara Da sua amiga Bebê Olha pra cara Amiga que é amiga Amiga que é amiga Fala na cara A verdade pra ela Assim, ó Olha pra cara Dela e fala Seu ex é ridículo Feio Seu ex é feio 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 pra caralho, bebê Seu ex é feio Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Se deu sol, é mar E é lá que tudo acontece Desce e sobe a pó branca na lancha Sobe e desce a pó branca no jete 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 Vai, 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 vai É o menino É o menino Que não é o assunto A pó branca no jete A pó branca no jete Deixa baixinho, só digo, só digo Quando chega o final de semana Quando chega o final de semana Quando chega o final de semana Quando chega o final Desce, 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 desce Desce na lancha Desce a pó branca na lancha Desce a pautranca Vai, 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 vai Desce na lancha, desce na lancha Bora, Dante! Space, bebê Desce a pautranca na lancha Pautranca do G As coisas estão mudadas Estão mudadas Restaurante é Mac Transporte é Uber Cidrato é o melzinho Pra fazer bem gostosinho Vou colocando, vou colocando, vou colocando Bem gostosinho Bem gostosinho Vou colocando, vou colocando, vou colocando Bem gostosinho Vou colocando As coisas estão mudadas Estão mudadas As coisas estão mudadas Estão mudadas Restaurante é Mac Transporte é Uber Cidrato é o melzinho Pra fazer bem gostosinho Vou colocando, vou colocando, vou colocando Vou colocando, vou colocando Eita pautranca do G Bem gostosinho Bem gostosinho Sei que tu gosta do brabo quando te pego se assanha Na frente do paredão em mal a bota da ladrana 120 BPM, esse beat é maior onda Toma, 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 toma Vai embora, vai, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Colete é muito pouco pra aguentar a rajada dela Respeita ela Cara de bebê mais assentada é de favela Chama! Colete é muito pouco pra aguentar a rajada dela Respeita ela Cara de bebê mais assentada é de favela Respeita ela Arco e cintura ignorante que ela tem Derruba mói como ninguém Faz a força, cara sério De ladinho, hipnotizando Faz a força, cara sério Atenção, conquista Colete é muito pouco pra aguentar a rajada dela Respeita ela, respeita ela Cara de bebê, mas a... Respeita ela, respeita ela Colete é muito pouco pra aguentar a rajada dela Respeita ela, respeita ela Cara de bebê, mas a sentada é de favela Olha o trago Afro e cintura ignorante que ela tem Derruba mói como ninguém Faz a força, cara sério Eu tô em vitória da conquista Eu tô na space, bebê E aí? Colete é muito pouco pra aguentar a rajada dela Respeita ela Para de beber, mas a sentada Colete é muito pouco pra aguentar a rajada dela Cara de bebê, mas a sentada é de favela Olha o trago, olha o trago, olha o trago Tra, 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 tra Ô Miguel, cadê você papai? Eita, ta, 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 ta E ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele Já bloqueou do zap, já excluiu do fisco Não soube cuidar, maior vacilão Ela tá solteira na pista, voltou até pro paredal E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Olha o brega funk Que putaria! Com a mãozinha no joelho empinando O sol nascer, a tia, a sol nascer A tia com a mãozinha no joelho empinando É sabe o dia, a sol nascer, a tia, a sol nascer Você só vive uma vez, bebê Ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele Já bloqueou do zap, menos vinte, menos vinte, menos vinte Não soube cuidar, menos vinte pra mim, pô Ela tá solteira na pista, voltou até pro paredal E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Vá, vó, sony, bebê! Oi, só você Vai jogando, jogando, jogando É tá bom! Só você, ah, que putaria! Oi, só você, a tia, só você Tia com a mãozinha no joelho empinando É sabe o dia, a sol nascer Tia, a sol nascer Ou se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante Só pro seu olho brindar Ou se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante Vá, né, gola! Joga, joga, joga Joga a bunda pro ar Vai jogando, jogando É tá bom! Joga, joga, joga Joga a bunda pro ar Joga, joga, joga Joga a bunda pro ar Essa é nova, essa é nova Joga, joga, joga Joga a bunda pro ar Joga Olha o swing Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante Só pro seu olho brindar Mas se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante Agora joga Joga, 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 joga Vai jogando, jogando É tá bom! Joga, joga, joga Joga, joga Vitória Joga, joga, joga Joga a bunda pro ar Papasone, bebê Papasone, bebê Joga, joga, joga Joga a bunda pro ar Joga, joga Papasone, diga O seu canal de entretenimento Dá viola, enquanto isso eu tiro foto Pera aí Vai Tamo aqui, vitória da conquista, bebê Só tem assim, ó Fenômeno Papasone Vai Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Ou tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Agora vai Quer namorar comigo? Nem tem isso aí, viu? Nada contra certinho Agora chama Vai É só botada Nas cachorras Botada Nossa É só botada Nas cachorras Botada Na safadinha É só botada Nas cachorras Botada Na safadinha É só botada Nas puta Nas putaria Olha o swing Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra Certinho De novo Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou Mas tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Olha o swing Na putaria É só botada Nas cachorras Botada Na safadinha É só nas puta Nas puta É só botada Nas putas Vai, bebê É só nas puta Nas puta Nas putaria É só É só botada Nas cachorras Botada Nas a É só Nas puta 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 Eita, boy Papazone ao vivo Puta Putaria Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra Certinho Vai, vai Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorra Nada contra Certinho Agora vai, vai, vai Vai, vai, vai É só botada Eita, puta Eita, é só botada Nas cachorras Botada Na safadinha É só Nas puta Nas puta Nas putaria Sim É só botada Nas cachorras Botada Eita, é só Nas puta Puta Putaria Faz barulho Space Atualizou, bebê Ui Pega a visão Um, dois, três Rapaz Chuchotinho Vem devagarinho Rapaz Chuchotinho Comendo água Papai Vamos aí A treta A treta Barba negra A treta A treta A treta A treta A treta A treta Eu vou fazer O desafio Punga O compassinho Do relogio Punga Aba chuchotinho Atualizou, se aceler A treta Aba chuchotinho Aba chuchotinho Aba chuchotinho No足 Aba chuchotinho É só A treta Tá lançado, eu vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, com o passinho do relogio Bunda hipnotizada, com o passinho Abaixa o chãozinho Abaixa o chãozinho Abaixa o chãozinho Abaixa o chãozinho Vem devagarinho Vai abaixando, vai abaixando Abaixa o chãozinho Vai jogando, jogando Jogando, jogando Jogando, jogando E abaixa o chãozinho Vem devagarinho Trava na pose Ela chama no zoom, dá um close Trava na pose Ela chama no zoom, dá um close Trava na pose Ela chama no zoom, dá um close Trava na pose Vem com seu bebê Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho Bora gel Pra começar Você tem que tá preparada Mão no joelhinho Mão no joelhinho agora Trava, vai Trava, trava, trava Senta com a bunde Trava, trava Aqui Senta com a bunde Trava, trava, trava Vai trabando, trabando Senta com a bunde Senta com a bunde Trava, trava, trava Senta com a bunde Trava, trava Senta com a bunde Trava, trava Trava na pose Trava na pose Trava na pose Ela chama no zoom, dá um close Bora, noite Tamo junto, meu irmão Trava na pose Ela chama no zoom, dá um close Trava na pose Percussão, bebê Pra começar Pra começar Essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho Vai, senta com a bunda E trava Mão no joelhinho Vai trabando Vai, vai, vai Trava, trava Trava na pose Vai acabar Trava na pose Trava na pose Trava na pose Ai, bebê Papassoni Solta o lobinho de gol Final formido índio O seu canal de entretenimento Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra me ver Deu tudo errado Olhe Tô apaixonado Tô apaixonado, Max Tô apaixonado, Max Vamos nessa? Bora, papai! Fora, Divo! O seu canal de entretenimento Repertório atualizado Vem Oi, bebê Onde menino cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade Não improviso, papai Não improviso, papai Bateu saudade de você Quando a gente encontra-se Eu te ligo e tu liga pra mim Que saudade de você Do que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Agora vai, bebê Galopa, nego Então galopa, galopa Vai, nego Então galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Eita então galopa, 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 galopa E oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Com a gente é assim, eu te ligo e tu liga pra mim Fim saudade de você, agora acertei Do que você sabe fazer, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo, papazônia ao vivo e vitória na conquista Mas eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Sei que tu gosta E ah, agora vai bebê Então galopa Então galopa Galopa, 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 galopa Então galopa, 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 galopa Papazônia ao vivo, bebê Vitória da conquista Ao vivo é diferente, no improviso é mais gostoso Eu tô querendo relembrar Quem gostou faz barulho O que sabe ver E o que está acontecendo com você? Seu beijo não é mais como era antes A gente briga quase toda hora Você diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da sua Na hora do amor você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava flutuando Oh, na reboladinha, bebê Mas você Oh, na reboladinha, bebê Atenção, atenção, vitória da conquista! Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vamos aí! Eu disse um, dois Mas você subia, descia Subia, descia Chegou o papazone, bebê Andar a rebola Agora sobe, negou na barra Agora sobe, desce Sobe, bebê Mas você subia, descia Subia, descia Pô, na rebola Vem da cabeça do Swing Porque o que está acontecendo com você Está tão diferente Seu beijo não é mais E a gente briga quase toda hora Você diz que vai embora Mas não vai Meu bem, eu tô sentindo falta da... O papazone pra ela ao vivo Fazia de um jeito que eu ficava flutuando Só quem tá solteiro, bota a mão e vem Desce, sobe Desce Rebola, bebê Rebola, bebê Vai, boa! Viva, negou, negou Sobe, vai, vai Agora sobe Sobe, negou Desce Subia Subia Desce Outra reboladinha Bebê Vai, mãe Outra reboladinha Você subia Quem gostou dá um grito Oi, mãe Papazone Mais uma, mais uma, mais uma Do repertório novo Opa, que eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Ter um chá de cama Como é que não gama Nessa safada Você Todo mundo falou Pra não chorar Mas o meu coração chorou É que ela tem fama Atenção conquista É que eu fico sem sentimento Eu jogo sem tempo Se se apaixona, se prepara É que eu fico sem sentimento É que eu sento É que eu sento Chegou Papazone Cavou o sossego Bebê É putaria Papazone atualizando o que ela gosta Bebê Vem, vem Ou pra que eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Ter um chá de cama Como é que não gama Nessa safada Todo mundo falou Pra não chorar Mas o meu coração chorou É que ela tem fama Atenção, bebê É putaria Se se apaixonar Se prepara Vai É que eu fico sem sentimento Essa parada é foda É que o cê é docento Cê é docento Se se apaixonar Acabou Papazone Marca o chá Nós na viola É do passinho É do passinho É do passinho Debochado, bebê É do passinho Debochado Dão ventura, bebê Tão falando pra geral Por que que eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Do que paga meu boleto Se eu te estresse Então desligue o celular Nós pode até ser liso Mas nós tá bilochado Não gosta da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô É do passinho Debochado É do passinho Debochado Alô, gel O melhor do mundo É o gel É do cu É, bebê Representa, mulher Vamos, vamos No sumir Que ela gosta Oi Tão falando pra geral Por que eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Do que paga meu boleto Porra Se eu te estresse Então desligue o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabe iluxar Não gosta da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto É do passinho Debochado É do passinho Debochado É do passinho Debochado Bora, gel É do passinho Debochado Quem gostou faz barulho Solta papazunes A sua amiga veio me falar Canta Vitória, canta Canal Fabi do Índio O seu canal De entretenimento Sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormir a pé lá Daína dele Meia É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade Sabe que comigo Até o tapa é diferente É que com ele Você tenta Comigo Você chega e senta Oi, Tim Porque ele não aguentar Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa o marco Na sua bunda E o seu corpo quente E eu Rapazone atualizado Olha o balançou A sua amiga Veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele Esquece ele, vida Esquece ele Esquece ele, bebê Na minha cama Dormir a pé lá Joga baixinho pra Pazone Deixa a galera cantar comigo Canta aí É que com ele Você tenta Comigo Você é sério Tá com saudade De mim Porque ele não aguentar Sabe que comigo Até o tapa é diferente De novo Canta de novo Canta de novo Mais forte Vai Porque ele não aguentar Comigo o processo é diferente De marcar Toma Toma É que com ele Você tenta Comigo Você chega Senta 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 E dança Senta Senta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa o marco Na sua bunda E o seu corpo É que com ele Você tenta Comigo Você chega Senta 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 E dança Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa o marco Na sua bunda E o seu corpo Quente Papazone atualizado Vocês querem o piseiro Ou vocês querem a bacharia Então dá a viola pra mim aqui papai Vai A gente toca o que o povo quer Bebê Final Foda Que sabe Vem 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 Prontendo o baile da matinha BR da juca e cabelão Tá malançando as brasas Mano tem muita novinha Descendo e jogando Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fuder no bacon na casinha Que é a tropa do lazer Toma vai novinha Toma vai novinha Surra de cacete e vem daquela danadinha Toma vai novinha Toma vai novinha Surra de cacete e vem daquela danadinha Toma vai novinha Toma vai novinha Surra de cacete e vem daquela danadinha Toma vai novinha Olha o swing, meu bem Prontendo o baile da matinha BR da juca e cabelão Tá malançando as brasas Mano tem muita novinha Descendo e jogando Vai rolar uma fugidinha É a tropa do lazer Que é a tropa do lazer Toma vai novinha Toma vai novinha Surra de cacete e vem daquela danadinha Toma vai novinha Não sei de quem é que eu vou descontar ouvinte É toma vai novinha Toma vai novinha Surra de cacete e vem daquela danadinha Toma vai Vá noimona Boa texto Brلى tem no baile da Matinha BR da Tijuca e cabelão Tá balançando as bras Mano, tem muita novinha Descendo e jogando Ou vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer Que a tropa do lazer Toma, vai novinha Toma, vai novinha Surra de cacete bem naquela danadinha Toma, vai novinha Toma, vai novinha Surra de cacete bem naquela danadinha Toma, vai novinha Vai tomando, vai, vai Continua, continua, não para Já é bom dia, já é bom dia Já é bom dia, né Bom dia Essa música eu não aguentava mais No meu story No Instagram e no TikTok Vem assim, ó Olá Bom dia Me diz que eu sou um erro Mas quer errar todo dia Olá Bom dia Bom dia Nenhum homem você senta Vai, vai, vai Olá Bom dia Bom dia Tô com saudade de tu Meu pedaço de ousadia Bom dia Bom dia Bota a mão na cabeça e desce bebê Vai, bom Senta Senta Sem burocracia Porque nós de patrocina É o cheque da putaria Senta Senta Sem burocracia Porque nós Olha o swing Vai sentando Vai, sentando Vai, vai Oi, oi Senta Senta Sem burocracia Porque nós de patrocina É o cheque da putaria Senta Senta Vem da cabeça e desce bebê Olá Bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro Mas quer errar todo dia Olá Tô com saudade de tu Vai, né, gola, vá Oi, oi Olá Bom dia Bom dia Ei, homem, você senta Ei, homem, você se envolver Bom dia Bom dia Bota a mão na cabeça e desce bebê Vai, né, gola, vá Oi, oi Senta Senta Sem burocracia Porque nós Chegou o papazônio Senta Senta Vai sentando e não para, né, gola Oi, oi Senta Que putaria Já montei o cungu, malvador Vai, vai, malvador Vim no rave, bebê É o papazônio ao vivo e vitória da conquista Maxwell Alô, Dante Conhecido na quebradela Espeço A melhor casa de evento da Bahia Papazônio ao vivo e vitória da conquista Vim no rave, bebê Não sei caminhar com qual que quer ter a mão Vai, vai, vai Chama o teu vulgo, malvador Pede com força 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 Chama o teu vulgo, malvador Pede com força Pede com força Pede com força Pede com força Olha o swing Conhecido na quebradela Elas me chamam malvadão De juju e de lacoche Pique, mandra, que chavão Tô passando sem camisa Com o copyback na mão Agora joga, bebê Daqui a pouco eu tomo um ano Então joga de lado Então joga pro outro Então joga essa bunda Joga essa bunda aqui pro malvadão Joga de fora Bora, galego Vai, mano Chama o teu vulgo, malvador 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 Alô, Thiago Maia, bebê Chama o teu vulgo, malvador Pede com força 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 Olha o swing Conhecido na quebrada Tô passando sem camisa Com o copyback na mão Vai jogando e não para, bebê Joga de lado Então joga do outro Então joga essa bunda Que pro malvadão Joga de lado Então joga pro outro Joga essa bunda Então joga de lado Então joga pro outro Então joga essa bunda Atenção, bebê Chama o teu vulgo Chama o teu vulgo, malvador Chama o teu vulgo, malvador Chama o teu vulgo, malvador Médico-forço, 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 médico-forço Ô maravilha, bebê Ô maravilha Ai que delícia, bebê Ô maravilha Ai que delícia, chama Viva galinha Essa novinha não tá entendendo É tão zonra Empurra, empurra Empurra, empurra Bota, bota pra caralho Fala Marquinho Bota, bota Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Ô maravilha Ô maravilha Ai que delícia, bebê Ô maravilha Ai que delícia, vai Essa novinha não tá entendendo Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra E bota, bota Vai É bota, bota, bota pra caralho Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Bota, bota Ô maravilha Vai de gol Será que tem alguma vizinha barulenta aqui hoje? Tem alguma vizinha barulenta Que passa a noite toda assim ó Toque, toque, toque Toque, toque, toque Na parede do vizinho Ô galego Você é o vizinho barulento, irmão? A noite toda Quem comigo é loucura Toque, toque, toque Toque, toque Ô A minha vizinha Fica na zoada do caralho a noite toda Ai, ai Zoada do caralho A minha vizinha Fica na zoada do caralho a noite toda Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pega o passinho Pega o passinho Oi Ai, ai Um Hum Uuuu A vizinha barulenta Bota a mão pra cima aqui que eu quero ver E a vizinha barulhenta, a multa vai chegar, viu? A multa vai chegar pra você lá em Cosme de Farias também, viu? A multa vai chegar! Eita, suou! A minha vizinha fica na zoada do caralho a noite toda, ai, ai, zoada A minha vizinha fica na zoada, é o swing do T.D. Quem gostou faz barulho! Canal Fabi do Índio O seu canal de entretenimento Mais uma, mais uma, mais uma do Repertório Atualizado, bebê! Essa tem que cantar com sentimento Canta comigo! Vem! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retratos e quadros tudo quebrados É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado E aí? Eu tô sofrindo Canta alto, canta alto Pedaço de ex-amor, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Me atende vida Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal baby vai Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu risco quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu risco quando ligo pra ela Papazone ao vivo, em vitória na conquista, bebê Explodindo! Bora, Diego! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta, retrato, ciclado, estudo quebrado É o que tá dentro Um pedaço de ex-amor Canta alto, canta alto, canta forte! Eu tô sofrido E ela não tá me atendendo Vai! Atende, vida! Atende, mãe! Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, bebê! Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Ela nunca me atende É por isso que eu já fui atrás de outro Não perde, meu Iê, uou, 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 uou Papazone atualizado ao vivo, bebê! Iê, uou, 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 uou Toca, bebê! Onde é que cê tá? Se vai rolar Eu sei que já é tarde Cordei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quem sabe cantar aí? Vai! Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaquero é quem te deixa Quando lembrar da gente No quadro tirando a roupa Aí cê vai querer O meu beijão na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaquero é quem te deixa louca Parararara É o Papazone de repertório atualizado Bora, coça, bebê! Estrala, moleque! Vamos aí! Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô aqui Sei que já é tarde Rodei a cidade Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Deixa no chão E a galera vai cantar comigo assim Quando lembrar da gente No quadro tirando a roupa Aí cê vai querer Do nada cê me liga Do nada cê me liga Do nada cê me liga Bate o no WhatsApp, bebê Bate o fio, filha Oi! Quando lembrar da gente No quadro tirando a roupa Aí cê vai querer Do meu beijão na boca Do nada cê me liga Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou e já se arrependeu E agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cometor E achar que eu vou te dizer não Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama de novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama de novo Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou e já se arrependeu E agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cometor Se achar que eu vou te dizer não Deixa abaixar o seu, deixa abaixar o seu Vamos fazer o seguinte Será que tem alguma mulher pra me ensinar a dancinha aqui do TikTok? Pra me ensinar a dancinha do TikTok é fácil Quem é que vem? Quem é que vem me ajudar? Quem é que vem me ajudar? Você vem? Cadê? Você vem? Venha me ajudar, venha Duas, duas, cuidado Venha você, venha Pronto, pronto, pronto Durante o show eu vou chamando mais gente pra brincar com a gente, beleza? Fiquem à vontade Façam a dancinha do TikTok à vontade Fiquem à vontade, tá? Pode ser? Vambora, atenção, vitória da conquista Vai! Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou Ai, Miquelas Cadê Miquelas? Cadê Miquelas? Cadê esse homem? Saiu, foi? Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Agora é todo mundo Geral, geral Vai, 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 vai Passa lá em casa, tira minha roupa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama Quebrou a cara e vem quebrar a minha cama De novo Papazone na Space Vitória na conquista estourado, bebê Quem gostou faz barulho Obrigado, viu? Canal 4 do Índio O seu canal Papazone atualizado, bebê Alô, já é o gostou, né? Gostou, né? Olha, tá pensando o quê? Tu tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Ou tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação O que mandou escolher a faia o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração São vocês Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai Você prepara que hoje à noite eu vou Pro goleiro, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Papazone ao vivo Em vitória, tá com pista no espete que ela gosta Olha, tá pensando o quê? Tu tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Gostou, né? Gostou, né? Gostou, né, gel? Putaria Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Ou quem mandou escolher a faia o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Vocês Ou se prepara Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama, chama, chama Ou se prepara que hoje à noite eu vou Pro goleiro, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Bora, Dante Space, bebê Tamo junto, irmão Eita, swing do cara Pipoca, coça Alviva em vitória da conquista, bebê Chegou a minha vez de maltratar Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até gostosa, ela é profissão demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente Mexe até com a tua mente Canta aí Vai Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deviro, fico louco, você desce Me exita, manda eu colocar de novo Aquela nossa dança é gostosa demais E volta rapariga Isso é vitinho imperador, papai Tamo junto, irmão Oh, vitória da conquista, diferente Um abraço pra galera da picanha na brasa A melhor de conquista, bebê Quem gostou dá um grito Música do Papazone, bebê Eu sei que ela gosta, lindo E não, só um rajadão de bunda Bunda, bunda, bunda Falou se esse negócio que ela gosta, vai, amor Só um rajadão de bunda Bunda, bunda, bunda Vale isso aí, que vem aqui, vem E ela é cheia de marra, ela não Começando a quinta-feira Quando ela empolga, para Rota a frente do paredão Chama, só um rajadão Papazone ao vivo Sorra, já tô de bunda Bunda, bunda, bunda Balança esse bobo, agora tem me vai negar na barba Vá, só um rajadão Sorra, já tô de bunda Bunda, bunda, bunda Bunda Olha isso aí, que vem aqui E ela é cheia de marra, ela não é brincadeira Papazone ao vivo Quando ela empolga, para E qualquer disso é vídeo É vídeo Sorra, já tô de bunda Bunda, bunda, bunda Falou se esse bobo, agora vai, vai, mãe Sorra, já tô de bunda Balança esse bobo, vai, mãe, vai, vai Sorra, já tô de bunda Mais gel, balança o bobo, porra Sorra, já tô de bunda Bunda, bunda, bunda E aí? Sorra, já tô de bunda Oh, diferente, vitória da conquista Canal Fábio do Índio O seu cara Sucesso! Papazone ao vivo Papazone tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Eu vou chamar o Pivete e Marcos com o soninho da maldade Desce! E a novinha vai no chão Todo mundo tá ligado em você E a novinha vai no chão Bota a mão na cabeça e desce, bebê Desce, 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 desce Vai! Tô apaixonado, Marcos E a novinha vai no chão Mas todo mundo vai no chão É o Papazone aí, nega Aí tem mais uma que é das antigas que a gente canta assim, ó Se liga aí Toda mulher Goça de amor Pede pra mim Vem que eu te dou Toda mulher Barba negra, tamo junto, irmão Pede pra mim Vem que eu te dou Jazz, papai Tô estudando jazz Michael Jackson Essas paradas Mas tem que ser bem gostosinho E abre as pernas E a rocha Contariam ver Mas tem que ser bem gostoso Todo mundo no balanço Encaixa com o carinho Encaixa Na sala Na sala Na sala Oi, na sala No quarto Ou embaixo do chuveiro Eu quero teu corpo inteiro, amor Na sala No quarto Ou embaixo do chuveiro Eu quero teu corpo inteiro, amor Mas tem que ser Ui! E abre a rocha A rocha Mas tem que ser bem gostosinho Todo mundo no balanço Tô achando papazão de manegão Tá gostoso, bebê Encaixa com Encaixa com Olha esse trato de cinquenta Encaixa com Encaixa com Papazão de bebê Encaixa, 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 encaixa Encaixa com Carinho Quem gostou faz barulho Space Papazão de bebê O seu canal Entretenimento